Fala galera, quem fala é o Juba, trazendo pra vocês mais um vídeo de Alva 3. Hoje eu vou trazer pra vocês a build do Arcanista de Talhash, versão arcana, tá? Que é o que o pessoal tá usando em massa aí, e é a que de fato dá mais dano. Então, eu vou direto aqui, tá? Pra explicar pra vocês a versão arcana, tá? Se você não conhece muito bem a versão de Talhasha do Arcanista, eu fiz um vídeo, o vídeo que é do Meteoro Gélido, e lá tá bem explicadinho e tudo mais, então, sugiro você dar uma boa olhada, tá? É possível você fazer 150 solo, tanto com a versão gélida, quanto com a versão arcana, que é o Pacto Estelar, mas essa aqui com certeza vai dar mais dano, só que ela requer alguns outros tipos de cuidado. Tem um vídeo muito bacana também aí, que eu sugiro pra vocês olharem, que é o do Helder Carvalho, tá? Muito bom. Ele também fez um vídeo sobre essa versão aqui, também pra solar a 150. Essa build aqui, eu fiz com ela em 7 minutos a 150, eu devo estar no ranking aqui, por um pequeno período de tempo, né? Porque daqui a pouco eu caio do ranking. Eu não sou muito de solar, tá? Mas vou trazer pra vocês a build em si. Ela vai se utilizar de todas as partes de Tauracha, de forma bem simplista, Tauracha é um conjunto aí que faz com que você dê muito dano aumentado quando você consegue manter todos os tipos de elementos ativos, elétrico, ígneo, gélido e o arcano. É isso, tá? De forma bem simplista que o Tauracha faz. Você precisa de todas as partes de Tauracha, um Grandeza Régia no Cubo, pra você poder se utilizar aqui da bota, tá? Essa bota, a Bassoff aqui, ela torna você um excelente RGK, tá? Você vai derrubar o Guardião da Fenda graças a essa bota aqui, porque dá um dano aumentado tremendo aí quando você tem no máximo 3 inimigos. Então é o que torna o Arcanista um excelente RGK pra derrubar o Guardião. E também os Meteoros, mais o Daniar, acabam tornando o Arcanista também um excelente Trash Killer. Então você vai dar muito dano ao longo da Feira dos Elites e nos Mobs, e a bota garante aí a sua performance no Guardião da Fenda. Grandeza Régia é importante pra você usar a Alguide também. Alguide é super importante, né? Vai dar, vai reduzir o dano que você toma, vai aumentar o dano, mas principalmente reduzir e aumentar dano contra Elite. O Guardião da Fenda também é considerado um Elite, então é importante. Espirro, né? Espirro é super importante pra você manter aí o 100% de dano adicional. É um multiplicador muito importante pra gente, assim como a Convenção dos Elementos. A gente bate na Convenção Arcana, então, na rotação Arcana. Então você vai ficar cuidando aqui a sua Convenção. Depois do Gerd, se eu não me engano, vem o Arcano. E quando, depois do Elétrico vem o Arcano, desculpa, agora veio o Arcano, né? Você fica cuidando. Na rotação Arcana você vai garantir que você vai bater o Meteoro. Ralo de Carinho também é super importante. Ele é um redutor de dano muito importante. É 80% de redução de dano por 5 segundos depois que você usa a Armadura Tempestuosa. Também explico isso no vídeo, mas de forma bem resumida. Pra você procar essa Armadura Tempestuosa e procar a redução de dano do ralo, você precisa ficar entrando no raio do bicho e saindo. É assim que você proca o ralo. Se cair esse buff do ralo, provavelmente você vai morrer. Porque você toma muito dano adicional, né? É um excelente anel e bem difícil, inclusive, de fazê-lo. Então, é isso. O que mais? Uma Pedra de Vida no Elmo. Então, teoricamente, se você colocar uma Pedra Amarela aqui, você vai dar mais dano. Porque ele reduz o custo de recurso e tudo mais. E essa ability funciona com bastante redução de custo. Porque cada vez que você bater o Meteoro, a diferença dela pra Jedi é que ela zero seu Poder Arcana. E quanto mais Poder Arcana você consegue, na hora que você for bater na convenção, por exemplo, agora, né, que vem Arcano, puff, bati com 125 de Poder Arcana. Quanto mais cheio tiver seu Poder Arcana, mais dano você vai dar na hora que você estiver batendo. Então, é isso que faz a build aí a diferença dela, né? Por isso que requer um pouco mais de alguns outros tipos de cuidado, tá? Mas eu iria com a Pedra de Vida, porque no solo você vai precisar dela, tá? 1 milhão de vida é o Breakpoint aqui. Vocês não estão vendo aqui, por causa da minha câmera, mas 1 milhão de vida é o recomendado, pelo menos, tá? É o Breakpoint, por isso dá a Pedrinha aqui de Vida. Se você tiver muito Paragon, coloca a Amarelinha, que de fato ele vai restaurar um pouquinho. E esse pouquinho é bastante coisa, no final das contas, no dano. Pedras de Inteligência, pra você ter resistência a todos os elementos. A Inteligência faz isso, né? A Arcanissa tem bastante resistência. E principalmente aqui pra dano, né? É o seu atributo principal. Em todos os lugares que você puder, você vai rolar Armadura, ao invés de resistência a todos os elementos. Porque a sua inteligência, o Arcanista é um personagem de inteligência, é o atributo base. Já te dá a redução, né? Já te dá a resistência a todos os elementos. Então, procura aí por Armadura, tá? É importante. Vamos utilizar a Vingança de Zay. Você bate de longe, né? Na sua rotação, você vai pegar uma distância do mob e vai ficar atacando o meteoro nele. Você dificilmente vai ficar dentro do bololô. A não ser que tenha um óculo, tá? Essa é uma boa sacada. Enxergou o óculo. Você vai ficar saltando de óculo em óculo e buscando elites. Essa build é matadora de elites. Então, a grande sacada do gameplay dessa build é juntar mobs, né? Você vai ficar perambulando no mapa. Juntando mobs, achou elite, tenta dar uma mobada ali. Bate o meteoro ali no meio e fica saltando de óculo em óculo. Até que os elites morram e tudo morra. É isso. Flagel dos aprisionados. É importante, né? 60% de dano. Aí os inimigos vão estar constantemente sob efeito de controle. E a ruína dos atingidos, que é a ruína que mata o boss, né? Você vai dando cada vez mais dano contra o inimigo que você vai atacando. E além de te dar 25% de dano contra chefes e guardiões de fenda. É a runa... É a runa, desculpa, não. É a gema que mata o boss. Mas ela te ajuda contra elites, tá? Conforme você vai batendo mais da elite, até que chega um ponto que ele morre. Bom, beleza. De itens é isso, tá? Itens obrigatórios, né? Essa arma que é super obrigatória, o Grão Vizir, né? Vai reduzir o custo do poder arcano e vai dar mais dano. Fenda Fumegante também é super importante, tá? Ela também vai aumentando o dano que você dá em determinado alvo e acumula em até 10 vezes. Então é muito importante essas duas armas, a que tiver melhor você usa, né? O Membro do Crepúsculo também é um multiplicador do meteoro. É super importante que você tenha a grandeza rédea, já falei. Prefira uma poçãozinha aqui de armadura, por razões óbvias, né? Você quer acumular a maior quantidade de armadura possível. E a gente daí podemos ir para as habilidades. Mas antes disso, como, Juba, que você vai fazer nessa temporada aí, já que você gasta todo o poder arcano que você falou, né? Você está constantemente gastando esse poder arcano. O que garante que você vai estar sempre com o poder arcano para você conseguir matar os mobs, né? O que garante é esse selo aqui dessa temporada exclusivamente. Vigor. Seus acertos que concedem recurso. No nosso caso, 3 de poder arcano. Essa build vai estar constantemente gritando a todo instante. E você dificilmente vai ficar sem poder arcano. Você vai ficar sem poder arcano provavelmente lá no guardião, tá? Por causa que às vezes ele não vai gerar tanto poder arcano. Mas aí eu já explico para vocês o gameplay, beleza? Habilidades. Eu gosto de ir com Nova Gelda, é um dano adicional. Você até poderia colocar um buraco negro aqui para tentar juntar os mobs. Se bem que o meteoro, quando você bate, aonde você estiver batendo o meteoro, o próprio meteoro ali, né? É uma mecânica dessa build e os bichos vão ficar... Vão ser atraídos para próximo do lançamento dele. Mas não é aquela coisa, né? Não vai juntar tudo ali. Um buraco negro ajuda, mas Nova Gelda dá um dano bom. E é um elemento gélido, tá? Para você procar os elementos de Tarraxa. Se eu usar aqui, vocês vão ver aqui. Ele procou aqui, tá? Procou 3 aqui. Ele precisa procar os 4, tá? Você precisa manter esses 4 o tempo inteiro. Então, aqui tá a nossa habilidade gélida. Pax Stellar é o nosso dano, né? O dano arcano. É o que destrói tudo, né? E é o que zera o nosso poder arcano. É o nosso dano. Teleporte, você pode ir com passagem segura. Nesse caso, pra solo. Porque isso aqui vai te reduzir o dano, né? Que você toma. Sendo que, lembrando. Se você quisesse utilizar do teleporte pra procar o seu dano arcano, não pode ser passagem segura. Ele não proca. Só o calamidade, tá? O que dá dano que vai procar. Mas a gente vai procar o arcano com o meteoro. Então, aqui pode ser um redutor de dano. Armadura tempestuosa vai procar o ralo de Karina. É importante. Vai voltar também pra você. Poder arcano. Então, o selo. Essa armadura tempestuosa. Mais arma mágica com condutor. Mais o paragon, que eu vou mostrar pra vocês em algumas mecânicas. Garante com que você tenha bastante poder arcano, tá? É isso que faz com que volte o seu poder arcano. Ok. Armadura tempestuosa é isso, né? É importante. Aqui com o poder da tempestade. Seu familiar, ele é ígneo. Pra procar o seu ígneo, ele vai ficar atacando, né? Eventualmente. Te dá 10% a mais de dano. Excelente. E arma mágica com condutor. Também. Arma mágica, ele não fica reprocando, tá? O seu stack do arcano a gente usa pra ter um dano aumentado. E pra fazer com que os seus ataques devolvam o poder arcano. Embaçamento aqui é importante. É um redutor de dano, tá? Se você preferir ir com outra habilidade. Uma habilidade muito boa é dominância, tá? Pra jogar em grupo, pra manter o seu espirro. Eu preferi, ainda assim, ir com o embaçamento pra reduzir o dano. Exposição elemental. Isso aqui é super importante. Você vai estar constantemente utilizando dos elementos, de todos os elementos. Isso aqui vai fazer com que você dê um dano bem grande adicional. Proteção galvanizada é importante, tá? Por isso que a gente tá com um milhão de vida. Porque ele vai criar um escudo pra você que absorve 60% da sua vida. Então é importante, tá? É um redutor de dano da build muito importante. E o ser de poder, bater de longe, causa, né? 30% de dano adicional. Quando você estiver a mais de 30 metros. Isso aqui não é muita coisa, tá? Então, tipo assim, numa meia distância. Tipo assim, cada ala aqui, assim, você já tá pegando quase que na totalidade de todo o stack do Zei. E mais aí, dos seres de poder, tá? Beleza. Essa aqui é toda a build. É funcional. O que eu falei pra vocês que retorna o poder arcano tem a ver aqui também com a excelência. Isso aqui, considerando que você tem 800 de paragon minimamente. Você vai ter tudo normal aqui. E aqui tá o poder arcano máximo. É importante que você coloque todo ele pra você ter pelo menos 125 aqui de poder arcano. O que vai fazer com que você dê um dano adicional grande, tá? Gente, eu acho que seria isso. Tem só mais um ponto aqui que seria relacionado à vida. Eu já falei, o breakpoint, 1 milhão. Tem a parte de dano em área, tá? Que você precisa buscar aí um dano em área de 120%. Eu tô com 129. 120% é um dano em área bom que vai garantir com que vai dar tudo certo, tá? Na sua fenda. Onde é que rola dano em área? Rola na ombreira, você tem dano em área. Na luva, tem dano em área. Na arma, você tem dano em área. E nas joias, tá? E eu sei que é difícil de você ter tudo isso de dano em área, né? Mas busca, persiga aí o 120% de dano em área, tá? Um outro ponto aqui. Spalma a poção, tá? Porque a poção vai fazer com que apareça isso daqui, tá? E você busca sempre o power. Então você fica saltando entre os óculos, principalmente se tiver um power. E fica batendo o seu meteoro. Vamos mostrar o gameplay aqui. Coisa importante. Seu seguidor tem que ter os itens, tá? É importante. Dá pra ele os 25 mil aqui do atributo principal dele, pra que ele possa se utilizar de todo o tempo, de todos os poderes. É muito interessante. E o sabor do tempo e o arco inimigo também são itens imprescindíveis pra você poder se utilizar dos pilones, tá? Vamos lá. Vamos pegar aqui uma 140, vai? Pra mostrar, torcendo que o mapa venha bom. Nossa, mapa exótico. Não. Eu vou tentar só uma vez, tá? Que sou conhecido por pegar os mapas exóticos. Mais uma aqui pra ver. Tá, ótimo. Sonho de Oreca, né? Por cima. Então a primeira coisa que você faz quando entra na fenda, né? Procauta a racha. Usar as habilidades todas, né? Todas as habilidades aqui. Até ter os 4 elementos. Cuida pra você não ficar com 3 elementos. Porque você vai dar muito menos dano, tá? Então é importante. E o gameplay aqui é ficar longe do mob, né? Segurar o botão até estar antes da sua rotação arcana. E vai juntando os mobs, né? Aqui já tem um elite. Vai procando. Ó, o power aqui. Fica dentro do power. Elite morreu. Beleza. Achamos mais um aqui. Sonho de Oreca é uma delícia, hein? Já tá no arcano. Então vai pra dentro do óculo. Pum. Morreu. Mais um elite aqui. Enquanto não tá longe da rotação arcana. Vai agrando. Vai segurando o botão pra abrir óculos. Entrou no arcano. Tá cheio de poder. Bate. Sempre tentando ficar distante dos elites, logicamente, né? E é só isso, tá? Enquanto não tá na rotação arcana, na elétrica, no caso, você fica andando. Nós chamamos um shield, pegamos o shield, traz esse amarelinho pra cá, pra eles ficarem o mais juntos possíveis. Segura o botão enquanto não tá próximo da rotação arcana. Tá com shield, tá safe. Vai pro óculo. Bate na arcana. E daqui a pouco o bicho morre. Esse aqui telou. Ó, esse aqui é o power que a gente quer, por isso da poção. Era fanático, né? Por isso que demorou a morrer. E assim a gente tá fazendo, né? Sonho de Oreca pela primeira vez aí, hein? Sorte na hora de gravar. Mesma coisa. Você dá uma andadinha, vai caçando o meteoro no meio. Enquanto não tá próximo da rotação. Vamos ver se a gente pega mais elite. A gente sempre busca elite, tá? Não vale a pena ficar esperando muito o power dentro do power. Segura o botão do meteoro, ele vai enchendo. Aproveitar bem o power. Outro óculo aqui. Agora o elétrico. Fui pra longe. Vou bater nele lá no meio. Um bicho ficou aqui, né? Porque eu não tenho um barbara pra juntar. E assim a gente vai fazendo, tá? Ficou só elite. Você pode tentar andar. Mas nem sempre é uma boa. Porque o bicho vai deslocar, talvez. Então. Óculo. Ó o power ali. Morreu. Beleza. Achamos um outro power. Eu já vou juntar aqui. Tem um elite aqui pra cima. Aqui eu tô vendo ele. Tá lá ele. Então. É pegar aqui o power. Já tá na arcana. Esse aqui é shield. Já vi que ele é shield. Junta os mobs aí. Fica batendo o meteoro enquanto eles estão por ali. Juntando eles. Segura o botão enquanto isso. Achou. Achou um óculo. Vai. Ele vai morrer antes. Morreu antes. Vamos ver o que mais que a gente pode extrair desse mapa. É um mapa bom, né? Costuma. Ser um mapa muito bom. Tem uns trashzinhos aqui, né? Vale a pena. Dar uma grada neles. E matar. E eu acho que a gente já meio que extraiu tudo do mapa, né? Então vamos ver. Vamos ver a saída dele aqui. O outro mapa vai ser bom também. É um sonho de Orek, né? Olha aí. Matinha, né? A nossa famosa matinha. Cheiro de trashzinhos. Fantasminha. Beleza. Elite aqui. Segura o botão ali. Enquanto não tá próximo da rotação. Óculo. Vai pra dentro dele. Agora vai encher. Vou bater no arcano. Vai morrer. Morreu. Tá quase castando aí o guardião. Precisamos só de trash. Guardião. No guardião, você tem que segurar o botão pra você estacar a ruína, né? Tentar ficar longe dele. Sempre que possível. Então aqui não tem muito o que fazer. Até você estacar, né? Então é segurar o dedo mesmo e tentar procar o Zei. Aqui ele vai acabar morrendo, né? Vai procar aqui. No arcano. Morreu. Se você estiver fazendo uma 150, é possível que depois de um tempo de você procar a sua ruína, caso necessário, você pare de segurar o dedo no guardião. Segurar o dedo do meteoro. Pra encher, pra você bater no arcano. Mas é isso, tá, gente? Fiquei feliz de ter pegado aí um sonho de oreca pra mostrar pra vocês. Gameplay relativamente fácil. Às vezes você tem que ficar dando uma fugidinha dos bichos, mas nada muito complicado, beleza? Sou o Juba. Vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui. Fui.